e ficar nova de base novo os capamentão a tala a galera beleza prazer sobre ela eu vou mostrar vocês como é que vai ficar na nova de vasca o novo painel do cb 500 que eu troquei comprei agora no mercado livre e para você ter uma ideia para você ver como é que ela está o acrílico aqui está meio amarelado tá vendo então eu vou comprar só essa carcaça aqui de cima aqui eu fiz umas modificações já eu tenho que colocar a folha de frio aqui que acabou então vocês viram no vídeo que eu pintei o aro de ferro o aro dela de azul pintei aqui também de preto fosco também certo e é uma coisa muito legal que eu coloquei também aqui ó eu pintei esse aqui de azulzinho também para dar uma quebrada aqui tá tá vendo isso aqui ó isso aqui é aquela apoiador de bike é difícil achar o slider para cb 500 né então eu fala galera beleza e aí quer comprar um capacete igualzinho meu fw3 favela branco olha que top olha que top meu tem um link na descrição desse vídeo aqui é só ir na descrição meu você vai vai ser direcionado para o site onde você vai comprar com desconto do biela meu é top demais esse favela branco que tem aberto agora também então é só você sai na descrição do vídeo o link que você vai comprar com desconto do biela e tamo junto com o camo e bora seguir o vídeo eu comprei o apoiador de bike tá vendo ó lógico que ficou um pouquinho ainda ó daí vou comprar talvez a barra depois eu explico direitinho como que ficou então aqui eu troquei os pezinho pezinho novo o escapamentão a tala né aqui eu voltei com o cromo de novo então vou trocar aqui o painel vamos lá que eu vou comprar agora esse painel eu já achei aqui uns pela internet veio lá do Paraná vai lá do Paraná mas eu vou tirar agora então já olhei aqui em torno de 45 reais o painel tá vendo baratinho e vamos vamos pegar vamos ver se vou comprar agora e sim tá aqui agora ficou top vamos lá está lá na moto agora para ver como é que vai ficar né mas foi tão rápido e fala galera já ok chegou aqui vamos trocar mostrar para vocês como é que faz para trocar a parte frontal da do painel da CB500 também aqui que ele já tem aqui um os pulguizinho tá vendo onde vai encaixar o parafuso olha a diferença da cor do acrílico cara lindo né esse meu painel aqui tá trincado tá trincado aqui na luzinha já tá desgastado e eu aqui também tá já queimado já tá amarelo que o painel na verdade ali ele é branquinho então para você ter acesso a esses parafusos aqui você vai ter que desmontar o farol certo soltar aqui solto do outro lado para você ter acesso arrancar esse aqui você ter acesso aos outros parafusos ali Bora lá aí é uma Philips tá uma Philips fininha como já sabia que ia chegar então o que acontece já soltei aqui um parafuso só que eu não vou desmontar o farol aqui vou ver se eu não consigo trocar assim então mas o certo se trocar se tirar eu tirar o farol para baixo tinha um parafuso aqui e aqui embaixo ó cadê aqui embaixo aqui ó bem aqui ó tem um parafuso e aqui embaixo aqui embaixo também tem um parafuso aí você tu sai que o meu já tá sem ó 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 aqui e tem mais ali embaixo também ó ó tá vendo aí você solta porque soltou tudo isso aqui você tem acesso aqui esse parafuso é como eu já tá sem já então vai ser mais fácil trocar eu vou tirar se fala não que dá mais trabalho é chato né que dá trabalho chato porque o meu aqui é aqui essa porta aqui dentro que segura o farol ela tá ruim ela tem que desmontar a lente para poder segurar ela e travar daí a gente mostra beleza desmontar também pode ver que ela é a mesma igualzinha a outra igualzinha 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 não tenho que tirar tá vendo ó ó se essa aqui não for paralela também não duvido mas ó igualzinha a outra os mesmos encaixes mesmo parafuso só que a diferença de uma que eu vou botar uma lente para outra branquinha né porque o meu painel aqui ó ele é todo branquinho já tá vendo então já vai ficar você já vai mudar a moto já vai ficar top top também surgindo mas já vai mudar bastante coisa vou colocar ela aqui vocês ver como é que vai ficar ó ó e agora sim hein vamos Travar ele aqui. Vamos aqui. Eu não ia soltar, mas eu acabei soltando. Por quê? Porque aqui atrás, aqui, ó. Ficou meio abertinho. Então, eu já soltei tudo aqui. Você solta o cabo do velocímetro também, que ele é rosqueado aqui, ó. Tá? Solta o farol. Deixa o farolzinho de lado aqui. Aí você agora vem e termina de apertar os outros parafusinhos também, que é o parafusinho aqui e o parafusinho ali. Beleza? Vamos lá. Vou aprender. Já aprendi os dois da frente. E ó, como é que ficou. Da outra cara, né? Vou pegar o parafusinho aqui. Vou pegar o parafusinho aqui. Ó, pra vocês verem como é que é embaixo, ó. Ó, os parafusos que eu te falei do painel. Da frente, ó. É um aqui. Um aqui. Tem dois aqui em cima. Certo? E o outro aqui embaixo, ó. Ó lá, só que você precisa tirar isso aqui. A capinha primeiro. Então, você solta o cabo de velocímetro. É facinho de colocar. Facinho de tirar também. E agora eu vou botar os parafusinhos e fechar ele aqui. E depois abrir o farol pra poder colocar essa travinha aqui, ó. Aí, galera. Então, eu já aprendi aqui. O esse parafuso daqui de baixo. E o daqui. Tive que desmontar. Mesmo não teve jeito porque ficou muito abertinho aqui. Porque teve um encaixe também aqui. Então, já que tá preso. Agora você prende o cabo de velocímetro. Posquei ele aqui. Beleza? Certinho. Agora eu vou plugar o farol aqui. Eu vou ter que soltar porque, ó. Lembra que eu falei pra vocês? Da minha porta, ela caiu lá dentro. Aí fica ela baranguendando lá. E daqui a pouco ela vai terminar aqui. Daqui a pouco eu ligo o painel pra você ver como é que ficou, ó. Certo? Vamos lá. Aí, galera. Montado. Tá vendo? Já era. Tudo certinho. Tudo apertado. Aí como o painel ficou branquinho, branquinho, branquinho. Vamos ligar ela pra ver. Só a luzinha pra ver como é que fica. Vou pegar a chave aqui. E se eu não deixei a chave. Vou pegar a chave pra gente poder virar a chave pra poder acender ela pra neve. Vou pegar a chave reserva aqui. Vou colocar aqui pra não ir. Como é que ela ficou. Caramba, hein? É outro painel, hein? É outro painel. Caramba. Ó a luzinha vermelhinha. Neutra aqui. Agora legalzinha. Forol. Forol alto. Seta. Ó. Aí sim, hein? Ficou chique agora. Demais, demais, hein? Gostei pra caramba. Gostei pra caramba. Outro painel. Outro painel. Ficou? Topíssimo. Demorou? Tamo junto. Escreve nosso canal. Vamos ver o que mais eu já vou fazer aqui. E vamos que vai. Foi.